Fala, povo! Bem-vindos à semana especial Lotus Tour. Vai ser uma semana inteira de unboxings da discografia da Cristina Aguilera e a gente vai olhar para álbuns em CD, um vinil e os DVDs dela. A gente começa hoje com a primeira era, que era a Cristina Aguilera, e essa semana toda, dois, sete dias certinho. A gente vai passar pela era Stripped, Back to Basics, Bionic, Keeps Getting Better junto com o Burlesque. Eu sei que o Keeps Getting Better vem antes do Bionic, só que, né, vou botar dessa forma. Lotus e Liberation para terminar a semana com o lançamento certinho. Vamos começar então, vamos não perder mais tempo, porque a gente tem bastante coisa para ver. Eu tenho uns 13 CDs com uns quatro DVDs, uns 18 itens para mostrar para vocês. Por isso que eu não vou fazer tudo num vídeo só, eu quero dar atenção para tudo direitinho. Então a gente começa com o álbum de lançamento, que é o Cristina Aguilera. Eu tenho a versão nacional dele com faixas bônus, mas eu não tenho a versão com a luva vermelha. Eu decidi colecionar a Cristina em abril desse ano, então a gente está em julho. Eu já tinha o Stripped e o Keeps Getting Better, o resto todo eu reuni de abril a julho de 2018. E a gente tem esse álbum aqui com Dini na Bottle, What a Girl Wants, I Turn To You, So Emotional, Come On Over, All I Want Is You, Reflection, Love For All Seasons, Somebody, Somebody, When You Put Your Hands On Me, Blessed, Love Will Find The Way, Obvious. E as duas faixas bônus, que é Reino Atrapado, que é versão espalda de Dini na Bottle, e o Smooth Mix de What a Girl Wants. Encontrei no Sebo. Tem a assinatura do dono anterior, Francisco, alguma coisa. É feio esse azul, eu não sou muito fã dele não. Aqui tem fotinha debaixo. Essa etiqueta gigante é a etiqueta desse vinil aqui. Eu não tinha onde colar, então eu botei aqui embaixo. Na verdade, até tinha onde, mas ela não estava saindo, então eu só recortei o plástico. A versão com 14 faixas do disco é azul. E o encarte é uma agressão aos olhos. Alguém teve a brilhante ideia de botar ciano de fundo com letra magenta? Me dane-se você, se você quer ler alguma coisa. Ninguém mandou querer ler nada. E que as duas únicas fotos. É basicamente ilegível. Gente, não posso opinar sobre as músicas, né? Galera pede... Fala o que você achou das músicas. Não ouvi nenhum deles. Não pretendo também, tá? Ah, mas se você não vai ouvir, por que você comprou? Porque eu quis. Me refleto... Tem que usar o espanhol, né? Eu acho ele... Sei lá, eu acho melhor do que esse. Em termos de apresentação. Eu acho ele mais anos 2000 do que esse daqui, né? Reino atrapado. Falsas esperanças. El beso del final. Pero me acuerdo de ti. Ven comigo. Solamente tu. Se eu não te hubiera conhecido. Contigo na distância. Quando não és contigo. Por sempre tu. Una mujer. Mire flejo. Também não ouvi. Vou falar que eu não conheço nada com essa versão espanhola de Dini na bola, que na verdade eu conheci antes. Agora, eu acho muito melhor apresentado. Acho fofinho esse CD de bolinha. Com o texto aqui no meio. Aqui é só cinza. Uma coisa muito comum da Cristina, né? Ela tem muito enhanced CD, né? Ela tem muito CD com conteúdo pra computador. O primeiro que a gente vê é esse daqui. O primeiro é Flejo. E o encarte dele em formato de pôster. Isso aqui é inclusive a foto daquela luva vermelha. Ele é mais coerente, tá vendo? Ele é mais coerente com o que tava sendo lançado na época dela. Que foi a reedição do primeiro álbum. Inclusive, muito da arte da versão com a luva vermelha nacional, que vem com o disco, se não me engano, de bônus de remix, é muito tirada daqui. E olha, dá pra ler o texto, né? Dá uma vantagem. Sem contar que ele tem mais fotos que o próprio álbum original, em inglês. Minha decisão de colecionar a Cristina foi de colecionar os álbuns e releases oficiais sem singles. Então a gente vê a primeira edição importada da minha coleção. A gente vai ver muita edição importada, né? Eu importei um bocado. Basicamente, metade da minha coleção da Cristina é importada, a outra metade é de Cebo. Eu acho que nacional, que eu cheguei numa loja lançamento e comprei. A gente vai ver só... Não lançamento, mas um lacarinho lá. A gente vai ver só o Strip, Keeps Getting Better e o Liberation. Mais nada. O resto é todo ou importado ou de Cebo. E esse aqui é o primeiro importado que a gente vê, o My Kind of Christmas. Os importados são novos, tá? Quase todos tem um que a gente vai ver mais pra frente. Ele tem Christmas time this year. Have yourself a metal little Christmas. Angels, we have heard on high. Merry Christmas, baby. Oh, Holy Night. These Are The Special Times. This Christmas. The Christmas Song. Christina's Christmas. E Holiday Remix The Christmas Song. Pra não falar que eu não ouvi nada, These Are The Special Times é a música título da coletânea de Natal da Celine, lançada dois anos antes dessa, que era These Are The Special Times. Então, eu dei o benefício da dúvida de ouvir e não gostei da versão da Cristina. Uma coisa que eu defendo muito é que música de Natal, o que faz ela ser atraente é que ela precisa te convidar a cantar junto. Música natalina é algo que remete a pessoas juntas, né? Reunião, um sentimento de amizade grande, companheirismo, onde vocês se unem pra cantar alguma coisa. E a música natalina, ela precisa te dar tempo pra isso, né? Ela precisa caminhar num ritmo que te convide a cantar junto com a música. E, ironicamente, a versão da Cristina é mais longa que a da Celine, mas ela é cantada mais rápido. Ela é cantada de uma forma apressada. Eu não gostei desse aspecto. Ficou muito mais música pop de virada do milênio mesmo do que vamos fazer uma música de Natal. Dá pra perceber que ele é meio brilhoso. Ainda mais quando a luz baixa, tá vendo? Dá um contraste muito bom do texto impresso pro fundo. Mais um enhanced. Tem conteúdo também. Tem que botar isso no computador pra ver que o conteúdo todo é esse. Crédito. E... Floquinho de neve. E aqui fotinha dela. Isso tudo é a primeira era, né? Isso... Na verdade, é o vídeo onde eu mais tenho coisa pra mostrar pra vocês. Vocês vão ver que durante essa semana... Assim, não vai ter vídeo nenhum onde eu tenho só uma coisa pra mostrar. Em todos eles eu vou ter pelo menos duas coisas. Mas o vídeo que eu mais tenho coisa pra mostrar é esse porque é a maior era dela, né? De mais lançamentos. Só de álbum foram três numa era só. Sem contar com o DVD e a gente já vai ver aquele vídeo esperto ali pra na frente. A gente começa com crédito. Uma coisa mais clichê do mundo, né? Neve, branco, azul. E aí a gente volta pra aquele azul maldito do encaixe do Cristiano Aguilera só que ele tem um tom metalizado. Uma vantagem que dessa vez é de botar o texto em branco. Então ele é elegível. Primeiro a gente tem os créditos. Quatro páginas de crédito. E a gente vem com duas... Quatro... Seis páginas de letra. Separadinho. O bom é que o fundo te avisa onde é cada coisa, né? Então na hora de querer pegar uma música pra cantar junto é só pegar aqui. E... My Kind of Christmas é isso aí. Vamos pros dois DVDs da era. O primeiro, o DVD do Gene Gets Your Wish. Também de sebo. Inclusive, metade da lateral a foto tá desbotada e eu tenho que trocar esse estojo. Tá se desfazendo. Ficou no sol, né? Então, tanto o plástico tá escorroendo quanto desbotou. Mas ainda bem que é só lateral, né? Aparentemente só metade dela. Mas eu sempre achei legal o fato que a foto na verdade vem até aqui e aqui é só uma faixa mais fina com o título. Ele dura aproximadamente uma hora e vinte. A gente tem de Nina Bottle So Emotional Come On Over What A Girl Wants Olha, era James. When You Put Your Hands On Me The Christmas Song Eu não sei se isso é clipe eu não sei. Live Concept A gente não assistiu, tá? Conteúdo especial a gente tem a galeria de fotos e os clips de Nina Bottle What A Girl Wants seleção de capítulos e links para a web. Eu não faço ideia do conteúdo eu não assisti. O meu não tem cart não sei se tem não sei se não tem. Olha a diferença. da estampa. O problema realmente é o uso desse azul horroroso. Que pode ficar bonita a arte, tá vendo? Agora, esse azul com letras magentas Jesus. Dói. Quer ver o que dói? Esse DVD aqui. O DVD do Mary Flexion. Eu passei muito tempo achando que isso aqui era DVD extra-oficial que vendia na casa de vídeo por 10 reais porque era DVD que vendia na casa de vídeo por 10 reais. Então eu achava que era esses vendia junto com as animações genéricas, sabe? Aqueles os carrinhos e coisas do gênero. Então eu achava que, sei lá, alguém pegou gravou da televisão no VHS como vai ter para a DVD e vendeu. Porque é a cara disso daqui. Qual tome o choque esse ano quando eu descobri que isso era oficial, né gente? Imagina. Idealiza. Alguém deliberadamente lançou isso aqui. eu não consigo nem opinar. Atrás é pior ainda, meu Deus. Bom, é um show com Reflection de Lina Bottle Come over baby Whatever you want So emotional I turn to you at last. Acho que é pra ser duas músicas. Quando tem grão na distância Climb every mountain Olha, isso rola até uma vista rebelde. Falsas Esperanças All Right Now Merry Christmas Baby com Dr. John Have Yourself a Metal Little Christmas com Brian McKnight e Christmas Time Clip de Reino Atrapado Por Sempre Tu Bem Comigo e The Christmas Song Envolva-se com a voz e o olhar os movimentos e a energia de Cristina Aguilera nesse espetáculo gravado em Los Angeles durante a super bem sucedida turnê de estreia Cristina incendeia a plateia Vibre com seus grandes sucessos e conheça um pouco mais sobre essa superstar Tim Tim Olha, Tim, gente doeu agora na alma eu me senti muito velho essa superstar Tim que em pouco tempo espalhou sua música pelo planeta a festa é sua extras, biografia, baixadores, exclusiva trilha interativa depoimentos, letras das músicas e quatro clips você vê esse conteúdo todo aí tu vê aqui tempo total aproximado 65 minutos aí tu fica, ué isso aqui só dura uma hora de novo não assisti não sei se tem cart também não sei se eu quero que tenha porque Deus me livre acho que a única coisa que eu quero é não olhar mais por isso aqui e é algo que eu não vou encerrar esse vídeo o primeiro dia da Lotus Tour né dessa forma tão trágica gente, olha que lindeza o primeiro álbum foi lançado em vinil pela Urban Outfitters ele já tinha sido lançado em vinil rosa só que eu achei meio meh até a hora que a Urban acho que viu que rosa não foi o melhor acerto não consigo dar foco nessa lateral por nada lateral de vinil é sempre inferno de filmar e lançou ele a coisa mais linda do mundo que a gente vai ver a gente tem o lado A indo de Dinah Bottle até Reflection e o lado B indo de Love for All Seasons até Obvious adoro o fato que a linha continua retinha e o que a gente tem aqui dentro eu achei muito inteligente e muito bem feito primeiro a gente tem o encarte pro lado A lembra que só tinha duas fotos? as duas fotos estão aqui uma por esse lado aqui em cima a gente tem as letras olha a diferença olha esse tom bege de fundo com letra vermelha olha como é legível e como combina com a capa e aqui embaixo no mesmo modelo que a gente tinha um encarte do CD a gente tem os créditos e quando a gente vira a gente tem a outra foto que tava no encarte do CD e a letra das faixas 7 a 12 com crédito todo o encarte do CD tá aqui nessa folha frente e verso então a gente não perdeu nada a única coisa que a gente ficou sem nessa versão em vinil é a foto que fica por trás do disco do CD mas gente olha só isso aqui que eu preciso mostrar pra vocês quando a Urban falou que era clear gente é clear olha aqui a estampa do disco é o mesmo tom de bege que o encarte e dá pra ver perfeitamente quase como se tivesse nada aqui eu não consigo nem eu não consigo nem falar nada eu tô tão lindo que eu quero só olhar pra não falar que eu não ouvi nada esse vinil ouvi então eu posso dizer que o primeiro álbum eu escutei tá vendo também né se importa um negócio em clear vai e não ouve aí tem uma coisa muito errada contigo gente isso sim é clear nada mais no mundo é clear eu sou muito grato a Urban por ter feito essa lindeza dessa versão pessoal por hoje é só isso mas não tem problema amanhã a gente tá junto de novo e a gente vai dar uma olhadinha na era stripped enquanto a gente continua com a nossa semana especial Lotus Tour tchau 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 Obrigado.